E a Plenitude fazendo uma promoção excelente pra você que tá querendo deixar sua casa bonita, confortável e claro, querendo aproveitar bom preço. Eles tão fazendo promoção em duas lojas, na Francisco Matarazzo e também na Teodoro Sampaio. E essa é a promoção com 30% de desconto nos estofados à pronta entrega e ainda com pagamento facilitado em 3x sem juros. Você procura um reclinável, procura uma poltrona, eles tem aqui com preço super especial pra você. Olha só, esse reclinável de 3 lugares, os 3 assentos reclinam, viu gente? Preço, 3 parcelas de 499 reais. Olha aqui a oportunidade pra você levar pra sua casa o reclinável que você sempre sonhou. E esse aqui, ó, de 2 lugares, deixa eu mostrar pra você, olha que delícia, né? Pra você aproveitar esse conforto e levar pra sua casa, o de 2 lugares também tá entrando na promoção. Aqui, 3 parcelas de 330 reais. Venha buscar o seu estofado aqui na Plenitude com essa promoção. 30% de desconto em 3x. Francisco Matarazzo, 1393, telefone 3873-2009, aqui na Água Branca, tá? E também Teodoro Sampaio, 1877 em Pinheiros, telefone 3064-02-00. Promoção, 30% de desconto e ainda em 3x sem juros. É pronta entrega aqui na Plenitude. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau.